Olá pessoal, olá amigos da TV Sudoeste. Luz, Câmera e Construção está no ar e hoje vamos falar sobre as atribuições do profissional da arquitetura. Aqui conosco, Denilce Luz, arquiteta e urbanista de Pato Branco e está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Olá, Denilce, tudo bem? Seja bem-vinda. Me diga, o que é que faz o arquiteto? Olá, a função do arquiteto é planejar os espaços com uma visão global. Nunca se planeja apenas a edificação. Busco planejar o entorno para que a gente torne toda obra e todo uso, acessos, um projeto em harmonia. Além, simplesmente, de projetar a parte física, buscamos tornar o ambiente aconchegante, acolhedor e também buscando gerar sensações para as pessoas e para os visitantes. O arquiteto é o profissional que vai te mostrar uma visão global da edificação e do seu funcionamento, tanto externo, interno, opções de revestimento, projeto de imobiliário, projeto de gesso, planejamento de iluminação, planejamento decorativo em geral, para que você tenha o ambiente como você pensou. Então, Denilce, a quem cabem os dimensionamentos do projeto? Com o projeto arquitetônico com visão global planejado, a gente entra nos projetos de dimensionamento. Dimensionamentos hidrossanitários, dimensionamentos elétricos e dimensionamento estrutural. No dimensionamento hidrossanitário e elétricos, o nosso escritório tem por prática realizar, embora são projetos que podem ser desenvolvidos tanto por engenheiro quanto por arquitetos, porque diversos serviços a gente tem atividades afins, porém, o que define qual profissional a desenvolver é a capacidade e se tem competência para tal. Porém, o dimensionamento do projeto estrutural, embora seja raro alguns arquitetos dimensionarem, eu designo como uma atribuição e uma capacidade maior, por estar na prática mais diária, o engenheiro estrutural. Denilce, uma curiosidade que todos temos é quem deve acompanhar a execução da obra? Com os projetos prontos e aprovados, o cliente vai tomar as decisões quanto a qual é o processo executivo que ele vai optar. Formato mais comum que a gente vê, contratação de equipe. No normal, essas equipes não possuem um profissional que pode ser tanto arquiteto quanto engenheiro. Os dois podem acompanhar a execução de edificação. Como essas equipes não têm um profissional, no geral, o proprietário fica com esta contratação. Esta contratação decorre de remuneração mensal em todo o período de execução, onde a atividade deste profissional é fazer conferências, seus projetos, conforme planejado, estão sendo executados de acordo e fazendo conferências do serviço da equipe de obra. Com uma segunda modalidade, contratação de construtora para a execução da obra. Construtoras, no geral, possuem um profissional no seu quadro técnico. E ainda temos a modalidade de administração de execução de obras. Como funciona? Na administração de execução de obras, é um processo para dar comodidade ao proprietário, onde geralmente prestam serviços, e é aconselhado que quem empreste esses serviços sejam construtoras, para que você transfira ao cliente benefícios. benefícios no custo da compra de produtos, por você já ter um fluxo maior de trabalho, uma negociação melhor com prestadores terceirizados, aonde o administrador vai gerir o seu recurso financeiro e vai administrar diariamente a obra. Nós estamos falando de execução de obras. E quando eu falo de execuções, uma coisa que me chama a atenção e que deixa a maioria das pessoas preocupadas é o cronograma. Quem é que define o cronograma da obra? Em o proprietário optando pela contratação direta de equipe, ele tem todas as responsabilidades de desenvolver junto a esta equipe um cronograma e cabe a ele a conferência deste andamento, porque ele fez essa opção pela contratação direta. O profissional que vai acompanhar a execução, ele vai acompanhar a execução de serviços. Quando você opta pela contratação de uma construtora ou pela contratação de uma administradora de execução de obras, esse cronograma é desenvolvido pela empresa e a gente dá parecer mensal para o proprietário a respeito do andamento da obra. No geral, nós temos mais condições de corrigir os tempos e adequar que a obra seja feita no prazo desejado. Denilce, deixa uma dica para os nossos telespectadores de como contratar aquele macete que só o arquiteto conhece. O engenheiro que procedeu o desenvolvimento do projeto estrutural, acompanhar a obra na etapa de estruturas, no geral com a obra toda levantada, rebocada, com as instalações tumuladas, e que a partir de então, contrate o arquiteto, de preferência, quem desenvolveu o projeto arquitetônico e o projeto interno, porque ele vai ter mais conhecimento e vai saber os detalhes de acabamento para assessorar o proprietário. Obrigada, Denilce, mais uma vez conosco aqui no Luz Câmera Construção e hoje falando das atribuições do arquiteto e do engenheiro e também de segredos e dicas para você que vai executar uma obra. Muito obrigada pela sua companhia. No próximo Luz Câmera Construção a gente se encontra. Tchau, tchau! Tchau, tchau!